Bem-vindo, turma, à nossa 16ª videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 2, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, em algum ponto da aula, eu interrompirei a exposição do assunto para formular uma questão que deve ser respondida pelo aluno e encaminhada no prazo máximo de uma semana. Vamos à aula? Muito bem. Hoje, trataremos de um novo tema, um novo assunto e um novo autor. Trata-se do grande economista inglês, John Maynard Keynes. Keynes nasceu no ano de 1883, o mesmo ano da morte de Karl Marx, e faleceu no ano de 1946, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. O John Maynard Keynes é um personagem bastante conhecido dos alunos de graduação, principalmente em função das aulas de macroeconomia. Os alunos aprenderam que existe uma macroeconomia, que é chamada de macroeconomia keynesiana, e vários modelos básicos da macroeconomia são chamados de modelos keynesianos. Então, os alunos estão bastante familiarizados. Não é o propósito dessas aulas, digamos assim, repassar as teorias macroeconômicas de Keynes. Não vamos substituir o professor de macroeconomia. O tema não é esse. Vocês vão ver várias coisas da vida de Keynes, aspectos do pensamento metodológico e filosófico de Keynes. Nós vamos estudar a contribuição de Keynes em outras áreas do conhecimento, além da área da teoria econômica. Em suma, é uma abordagem bastante ampla, complementar à abordagem da teoria macroeconômica, que vai suprir uma eventual deficiência na formação do aluno e oferecer uma perspectiva bastante ampla desse pensamento, desse pensador, e sempre na perspectiva histórica, na perspectiva da história do pensamento, da história das ideias. Então, vamos ter muitas aulas sobre esse autor e vamos à parte 1. ou à primeira videoaula. Muito bem. John Maynard Keynes foi um economista notável. Talvez o último economista que tenha tido uma envergadura a ponto de se tornar referência para todos os profissionais da área. Podemos nos lembrar da importância que teve mais de um século antes a obra de Adam Smith, a importância que teve no século XIX autores como David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill e o próprio Karl Marx. No século XX, nós não temos economistas de tão grande envergadura como esses economistas do passado. Eu posso dizer que o único economista que teve uma projeção absolutamente grande na comunidade acadêmica no século XX talvez tenha sido John Maynard Keynes. Keynes é visto por muitos como o último representante de uma preciosa linguagem de grandes economistas britânicos que vieram a exercer profunda influência na disciplina econômica. E o pensamento de Keynes se tornou hegemônico pelo menos até meados da década de 60. Note que no século XX, principalmente no ambiente acadêmico britânico, até os anos 30, a influência principal era o pensamento econômico e das ideias de Alfred Marshall. A gente pode separar as próximas três décadas, da década de 30 até a década de 60, como a década da hegemonia de Keynes na comunidade acadêmica. De fato, Keynes ocupou nessas décadas uma posição acadêmica inigualável. E até hoje, esse economista permanece no centro das atenções. Há os que se aproximam mais dele e há os que criticam bastante as ideias de Keynes. Há keynesianos mais profundos, mais sérios, e há keynesianos mais superficiais, digamos assim, keynesianos mais vagabundos, digamos, que apenas citam o nome de Keynes para defender políticas dementes, digamos assim. Mas, certamente, Keynes foi um autor profundo, merece ser estudado com bastante seriedade, embora, aliás, como se faz com todo o grande nome, toda a grande expressão, se faça frequentemente uso indevido do legado desse autor. Como vocês sabem, o principal livro dele, publicado em 1936, se chama A Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, General Theory of Employment, Interesting and Money, sem dúvida é a principal obra de Keynes, e um livro que aparece como uma das principais referências na formação dos economistas. Muitos o consideram o mais influente tratado em ciência social, e a economia é uma ciência social, o mais influente tratado nessa área, nessa disciplina, no século XX, que teria mudado a maneira de olhar a economia e o papel do governo na sociedade. Sem dúvida que nenhum outro livro, no século XX, antes da teoria geral, teve um impacto tão grande quanto esta obra. O livro é fácil, não é fácil, mas ele é fluido. A leitura é agradável, principalmente quando se tem uma boa tradução para a língua portuguesa. Eu recomendo a tradução de uma editora portuguesa. Infelizmente, a tradução da publicação Os Economistas não é muito boa, tem erros de tradução, eu devo assinar lá. Então, que o aluno procure uma boa tradução. Como aquela que eu indico no programa do curso. Ali tem uma boa tradução da teoria geral. O livro é denso, a leitura pode se tornar cansativa. Não que o Keynes não fosse um grande escritor. Quando ele escreveu, vocês vão ver, quando ele escreveu uma obra chamada As Consequências Econômicas da Paz, que foi um grande sucesso editorial, que vendeu muito, o público se entusiasmava não apenas pelas ideias, mas pelo estilo literário do autor. A obra é de uma leitura muito fluente. Já a teoria geral, ela foi escrita por um público de alunos, discípulos, amigos de Keynes. Ela pressupõe uma certa base de conhecimento de teoria econômica, de conceitos econômicos, por parte do leitor, o que pode tornar o livro um pouco árido e difícil para muitos leitores, principalmente que não são estudantes da área ou profissionais da área. Isso faz, inclusive, com que o livro, como acontece com muitos livros, você pega esse último, Capital do Século XX, do Piquete, que eu tenho na minha biblioteca, mas ainda não li, mas se comentou muito e muita gente que fala desse livro não leu. Às vezes o livro tem muita fama, mas poucos leitores. O livro do Keynes talvez se encaixe num livro que tem mais fama do que leitores ou pessoas que tenham, de fato, estudado e compreendido a obra. Isso ocorre com o Capital de Karl Marx, isso ocorre com vários livros importantes e conhecidos. Então, quando se diz que é o tratado em ciência social mais importante do século XX, precisa ver se a fama não é maior do que a legião efetiva de leitores e de estudiosos da obra. Até porque a maioria dos alunos de graduação aprende macroeconomia utilizando modelos macroeconômicos, como, por exemplo, o modelo ISNM. Não se faz um trabalho de leitura, de exegese, de interpretação profunda da obra principal de Keynes. Isso não é feito tradicionalmente em cursos de teoria econômica. Então, a disciplina História do Pensamento Econômico é uma oportunidade de, pelo menos, em algumas passagens, fazer um exercício de interpretação literária, de decifrar as palavras do próprio autor, do próprio Keynes. É o que faremos nessas aulas. Bem, vou começar tratando da biografia de Keynes, falar alguns aspectos da vida. Interpretar a vida do autor é sempre importante porque lança uma luz sobre a obra dele, sobre o legado. Ao falar da vida, vamos ver as influências, os autores que tiveram, digamos, inspiração, que produziram uma inspiração no desenvolvimento das ideias do autor e assim por diante. A mesma coisa que nós fizemos com os outros autores estudados nessa disciplina, na disciplina História do Pensamento Econômico, nós vamos fazer em relação ao Keynes. Muito bem, como em geral acontece, o Keynes foi produto de uma época, bastante tumultuada, uma época de muitos fatos históricos, de muitas tragédias. Veja, o Keynes nasceu em 1873 num período ainda áureo da Inglaterra vitoriana. Já estava decadente, desde a década de 1870. Mas a Inglaterra ainda era o país mais poderoso do planeta, era o principal mercado financeiro de longe. E o que o Keynes assiste a acontecer com a sua nação ao longo da sua vida? Uma inacreditável decadência. Inclusive, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, o vasto império econômico, cultural, império britânico, começou a ruir. As colônias foram se separando, a Inglaterra empobreceu bastante. Note que a Inglaterra, junto com as outras potências aliadas, ela venceu aos nazistas na Segunda Guerra, mas pagou um preço muito alto. A Inglaterra foi parcialmente destruída, menos destruída do que outros países da Europa continental, certamente, menos destruída que a Alemanha, mas gastou muito na guerra, ficou muito endividada. O próprio Keynes ajudou a administrar a economia da Inglaterra nesse período, no período de guerra, mas não só na Segunda Guerra, como na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial também. mas o custo da guerra foi muito grande e além das duas guerras, teve também a crise, a crise econômica dos anos 30, que afetou a Inglaterra, os problemas econômicos que a Inglaterra viveu ao longo dos anos 20. Então, o período que marcou a vida do Keynes, basicamente a primeira metade do século 20, foi um período muito complicado para a Inglaterra e que de fato a Inglaterra sai desse período muito diminuída, apenas uma sombra do grandioso império que foi no passado. Keynes era de classe média alta, ele era o primogênito, o filho mais velho de uma família bem situada socialmente, uma família de intelectuais muito ligada à Universidade de Cambridge. O próprio Keynes depois se tornou o acadêmico dessa universidade. e fez muito pela faculdade de Cambridge, pela faculdade de economia de Cambridge, pela universidade como um todo. A família dele tinha uma ascensão de sangue azul, uma ascensão nobre. Dizem que o pai era descendente de um cavaleiro normando chamado William de Carraines. O avô por parte de pai de Keynes trabalhou como horticultor e dizem que ele enriqueceu na agricultura. O pai dele é um autor que nós já apresentamos nesta disciplina, é o Neville Keynes, professor de Cambridge, que deu contribuições ao pensamento econômico, mais próximo à economia política clássica, e escreveu o famoso livro O Escópio e o Método da Economia Política, que nós já abordamos, The Scópio and Método of Political Economy, um dos principais tratados metodológicos da economia do século XIX. A mãe do Keynes, também uma pensadora, intelectual influente, a Florence Ada Brown, uma notável mulher, uma autora de sucesso e com muita atuação no campo social. É considerada uma pioneira na proposição de reformas sociais, inclusive foi prefeita da cidade de Cambridge. E, curiosamente, ambos os pais viveram mais do que o filho. Quando o Keynes falece, em 1946, para a tristeza dos pais, ambos estavam vivos. Muito bem. Então, o Keynes foi educado em um ambiente de alto nível intelectual, um ambiente de uma cultura muito rica. para vocês terem uma ideia, frequentavam a casa de Keynes, o Alfred Marshall, que depois se tornou professor de Keynes. Marshall teve uma influência muito importante na formação de Keynes e que muitas vezes não fica claro em cursos de teoria. Nós vamos, ao longo dessas aulas, explorar a relação entre Keynes e Marshall. Outros pensadores influentes que frequentavam a casa de Keynes, Ebert Foxwell, Henry Sidwick, todos ligados a Cambridge, William Ernest Johnston e o James Ward. Então, a atmosfera familiar de Keynes era de uma casa muito visitada, frequentada por grandes pensadores, grandes intelectuais da época. Ou seja, não era uma atmosfera mudana, era uma atmosfera, um ambiente de alta cultura. e o que eles aprendem a julgar, ele cultiva valores, a avaliação deles sobre a vida, o que seria a vida boa, a vida que vale a pena ser vivida, ele atribui nessa avaliação critérios intelectuais e estéticos. Deve-se procurar uma vida inteligente, de cultura e de beleza. A estética, a beleza, tinha um papel importante também na formação dos valores de Keynes. Então, a alta cultura, a ciência e a arte. Então, eram esses valores, sem dúvida, nobres, que condicionaram, que determinaram a formação do pensamento de Keynes dos valores do Keynes criança. Então, ele passou por influência dos pais a ter na excelência acadêmica um valor supremo. quer dizer, as pessoas devem se empenharem, as pessoas devem se dedicarem na vida, a adquirir um conhecimento num campo amplo, de uma maneira séria, de uma maneira profunda. Então, um critério de valorização da vida, que atribui qualidade à vida, é a busca de excelência acadêmica. o Keynes era um típico representante de uma classe média em ascensão, uma classe média pensante, que viria, inclusive, a ocupar os cargos-chaves principais na gestão do Império Britânico. Aliás, esses membros dessa classe média alta e pensante, eles eram educados exatamente para ocuparem cargos na burocracia do Império, liderar as massas, digamos assim, não apenas disputando processos eleitorais, disputando o voto do eleitor, mas buscando ocupar, inclusive, via carreira, os postos-chaves na burocracia do Império Britânico. Então, essa era a orientação, o propósito na formação desses indivíduos pertencentes a essa classe média alta em ascensão, essa classe média de alto nível cultural. muito bem. Então, o Keynes revelou não só o engajamento a esses valores, mas uma inteligência privilegiada, uma mente arguta, uma mente afiada, uma mente ágil, um cérebro inteligente. E os professores, desde a infância, da terra infância de Keynes, os professores foram percebendo que essa criança tinha um dom, uma agilidade mental muito acima da média. Aos sete anos, ele ingressou na pré-escola de Pérsia. Aos nove anos, na escola preparatória de Santos Féu. A criança foi revelando seus dotes intelectuais em 1894, com apenas 13 anos, que ele foi reconhecido como o melhor aluno da classe. e recebeu na ocasião um prêmio pelo desempenho em matemática. Uma outra característica de Keynes, que está presente em vários outros economistas, como o Curnot, o próprio Marshall, é o pendor para a matemática. Numa época que a matemática estava apenas se consolidando, como a ferramenta de análise básica dos economistas. A economia, nessa época, não era tão matematizada como é hoje. E que, nas grandes revistas internacionais de economia, a maioria dos papers tem uma estrutura bastante matemática. Nessa época, nem tanto. E o Keynes foi um representante de uma geração de economistas que se destacaram na matemática. Mas não era um matemático. Isso eu vou enfatizar em vários pontos dessas videoaulas. O Keynes não era exatamente uma mente matemática, como não era o Marshall, mas ambos eram excelentes matemáticos. Então, como pode ser um excelente matemático e não ser uma mente matemática? Então, geral, a mente matemática é totalmente focada no problema dessa disciplina. A mente matemática tende a ser uma mente nerd, digamos assim. O matemático é aquele indivíduo que tem um problema, ele fica repassando, ele fica pensando naquilo o tempo todo, sonha com aquilo, acorda, vai correndo, escreve a solução do problema, está sempre envolvido com aquilo, em geral, ele não se dispersa muito, ele é muito focado. Essa é a mente matemática. O que significa que não se possa ser um excelente matemático sem ter propriamente esses dotes. Então, Keynes era um excelente matemático, sem dúvida. e aí, já na infância, mostrou para os professores que, de fato, ele tinha um desempenho bem acima da média nessa disciplina. Por conta desse talento identificado, em 1897, ele ganhou uma bolsa para o Eton College, a melhor escola da Grã-Bretanha. Normalmente, estudavam os filhos da alta nobreza. E também, eles faziam um processo de seleção. Eles garimpavam, em toda a rede de ensino da Grã-Bretanha, os melhores alunos, as melhores crianças, em desempenho escolar, e pagavam uma bolsa para estudar nessa escola da elite rica e aristocrática. Dizem que, nessa época, 20 garotos foram selecionados em toda a Grã-Bretanha para estudar no Eton College e o Keynes estava entre eles. E aí, o próprio governo, ou o governo, ou então, alguns bancos privados, algumas instituições privadas, pagam essa bolsa, que é a característica do ensino britânico, que é um ensino elitizado. É um ensino que os professores são orientados a buscar, identificar na classe os melhores talentos e eles investem tudo nesses grandes talentos. E o Keynes foi peneirado nesse processo tipicamente britânico do ensino elitista que caracteriza a Grã-Bretanha. Então, temos uma genialidade precocemente revelada e premiada, Keynes acaba se juntando a essa elite de alunos no Eton College, mesmo diante da grande concorrência. O Keynes se destacou dentre eles como excelente aluno, passou a ganhar seguidamente prêmios, foi aceito no clube social exclusivo do colégio. Além do talento pela matemática, ele demonstrava outros talentos, uma variedade extraordinária de interesses e aptidões. ou seja, ele era bom em várias outras áreas além da matemática. Ele se mostrou um excelente aluno em filosofia, em literatura, um aluno muito estudioso em história, com talento nessa área, e também se destacava em outras áreas além dessas áreas desenvolvidas em sala de aula. Curiosamente, ele se destacou entre os atletas da escola, entre os atletas e entre os jogadores também. Ele gostava muito de jogar carpa. Então, o Keynes, além de ser admirado como um bom aluno nas disciplinas escolares, ele conseguiu o respeito dos colegas como um bom atleta da escola. Então, o Keynes estava sendo formado e bem formado, com alto rendimento, para ser um administrador do Império Britânico, ocupar um cargo-chave, um posto-chave na burocracia do Império e ser aquele, entre aspas, administrador arrogante, aquele tecnocrata que toma decisões que afetam um grande número de pessoas, sem dúvida. Mas, além desse aluno orientado para ocupar um cargo-chave da burocracia britânica, ele também era muito, digamos, voltado para atividades lúdicas, cultivava amizade, ele tinha esse poder de cultivar amizade com os amigos íntimos, está certo? E, curiosamente, a maioria dos amigos mais íntimos de Keynes não eram, digamos, estudantes, nerds, destacados nas disciplinas escolares. eram escritores, tanto boêmios, poetas, artistas. Então, o Keynes gostava de se relacionar com pessoas da área artística, digamos assim. Ele não ficava só com os alunos mais destacados nos bancos escolares. Ele também se envolvia com pessoas ligadas ao mundo das artes. Essa é outra característica do traço, do traço da personalidade de Keynes. Keynes tinha muita inteligência intelectual, Keynes alto, e também tinha inteligência emocional. Ele sabia, gostava e valorizava a relação com as pessoas. Então, ele soube cultivar amigos íntimos. Ele tinha esse traço carismático da personalidade. Muito bem. Terminando o ensino médio em 1902, já entrando no século XX, ele vai para o King's College da Universidade de Cambridge. Ele vai fazer uma faculdade em Cambridge e ganha uma bolsa para estudar matemática. E, curiosamente, ele estudava matemática e estudos clássicos. Ele estudava, digamos, a filosofia grega, Homero, Sócrates, Platão, a obra de Aristóteles, aquele conjunto de disciplinas que se intitula estudos clássicos. Alguns clássicos da literatura também. Então, não era só um estudo de matemática. Então, a bolsa dele era de matemática e estudos clássicos. Ele teve um orientador, um orientador de graduação. Foi orientado pelo Ernest William Robson, um filósofo matemático, digamos assim. E o Robson percebeu que o Keynes era um competente matemático. Mas, como eu falei anteriormente, o próprio Robson notou que ele não era um gênio matemático. Vamos ver uma passagem em que o filósofo matemático de Cambridge Robson comenta sobre o jovem Keynes. Ele não tinha um gênio específico para a matemática. Ele trilhava este caminho com certo esforço. Não procurava aquelas regiões obscuras que são alegria no coração do matemático profissional. Ou seja, o Keynes não era exatamente uma mente matemática. simplesmente um competente matemático. E vamos falar dos outros interesses de Keynes. Eu falei das amizades de gente ligada à arte, da inteligência emocional de Keynes e da capacidade de estabelecer laços de amizade profundos e sólidos. Vamos falar desses outros interesses. No curso de graduação, o Keynes não só se forma no King's College, como ele tem no diploma dele um carimbo chamado diploma tripos, que é um diploma com menção honrosa. Então, em 1905, ele consegue não apenas se graduar em matemática, como ele tem um selo de qualidade, digamos assim, no diploma dele, que é característica do ensino inglês de conferir esses selos de qualidade. Além da aprovação, ele tem uma nota de destaque. Ele conseguiu o diploma em 1905, mas claramente as pessoas em volta de Keynes percebiam que os estudos nessa disciplina não proporcionavam grande prazer, ao contrário do que ocorre com os matemáticos profissionais. E ele se dispensava, passou a maior parte do tempo em outras atividades, se dedicou muito ao estudo de filosofia, da lógica, atuou na associação dos estudantes, adorava o seu jogo de carta, principalmente o Brit, que era um jogo de carta muito popular entre os britânicos, entregou-se a sua paixão pelas amizades, e tinha outras excentricidades, outros hábitos, como, por exemplo, o hábito de colecionar livros antigos. Ele montou uma pequena e muito valiosa biblioteca de livros raros e antigos. Dizem que, antes de ingressar na universidade, no curso de graduação, ainda no ensino médio, o Keynes colecionou, havia adquirido 329 livros raros. Então, o Keynes, praticamente adolescente, já tinha uma pequena biblioteca de livros raros. Gostava muito do jogo de carta, o jogo de Brit. O Brit não é jogado, lembra um pouco o truco popular no interior de São Paulo. O Bid é um jogo de carta jogado por dois pares de jogadores. Cada parceiro se senta frente a frente com o outro. Tem um leilão, tem um carteiro, e aí as pessoas se divertem nesse jogo. Lembra um pouco o pôquer também, é um jogo de carta estratégico, psicológico, e o Keynes exercia o seu poder psicológico no jogo de cartas também. Muito bem, então ele obteve no começo do século XX o seu diploma de matemática com a menção triplos, e após isso ele se volta para a economia. Ele passa a se dedicar na pós-graduação, digamos, à área de economia. Então é mais um exemplo de pessoas que têm a formação na graduação em outra área, como esse próprio professor que vos fala, e que depois na pós-graduação se volta para a economia. Isso aconteceu inclusive com vários grandes economistas, até porque antes do século XX não havia cursos de graduação em economia. Lembre-se que foi embaixo que inaugurou a primeira graduação em economia. Economia era uma disciplina de pós-graduação, então Keynes se dedicou à economia após conseguir o triplos após a graduação, e aí começou lendo os principais textos da disciplina, certamente os economistas clássicos como Ricardo, John Stuart Mill, o próprio Alfred Marshall, que se tornou o principal professor e orientador de Keynes. Ele pensou em conseguir um segundo diploma de graduação, preferencialmente um novo tripos, em economia científica, na economia política. Acabou desistindo dessa ideia, felizmente, porque dois cursos de graduação não vale a pena, eu sempre falo isso para os alunos, faça um único curso de graduação. Se quiser mudar de área, mude na pós-graduação, então na pós-graduação ele resolveu se dedicar à área de economia. Após passar umas férias na Suíça, retorna a Cambridge em outubro de 1905 e passa a frequentar as lectures de Alfred Marshall. Lectures são aquelas aulas por uma grande plateia, onde geral os alunos não fazem muitas perguntas, ou quando fazem isso para o assistente do professor. Então é um lecture, é uma lecture. São aquelas aulas, aulas comício, aulas shows, que eram dadas em grandes auditórios na cidade de Cambridge e o Keynes começou a frequentar as lectures de Alfred Marshall. Na pós-graduação, na verdade, ele era graduado, tinha passado uma série na Suíça e estava tentando ver o que ele faria. Então, ele não tinha um vínculo formal com o Keynes nessa época, mas foi permitido a ele frequentar as aulas, as lectures de Alfred Marshall. Bom, para se encaixar numa carreira profissional, a ênfase de Keynes, de acordo com a formação, com a orientação da família, foi prestar um exame para a carreira pública. e, de fato, ele prestou um exame para ingressar na burocracia do Império Britânico e o resultado saiu em agosto de 1906. Ele ficou em segundo lugar. Olha só, não foi em primeiro, foi em segundo lugar. De todo o Império, apenas dez alunos foram aprovados e aceitos para compor postos estratégicos na gestão do Império Britânico. O que ele ficou em segundo lugar? Em primeiro lugar, um matemático chamado Otto Niemeyer, que tinha a mesma idade do Keynes. Niemeyer ficou em primeiro e Keynes ficou em segundo lugar. O primeiro colocado, Niemeyer, acho que é Niemeyer que fala, o primeiro colocado, Niemeyer, foi para o departamento do Tesouro, que era o posto mais cobiçado, e o Keynes ficou num outro cargo do Império chamado Escritório da Índia. Então ele se transformou em uma espécie de funcionário júnior, funcionário trainee, digamos assim, do Escritório da Índia. Ele não foi para a Índia, o Escritório da Índia funcionava na Inglaterra. A Índia era comandada pela Inglaterra, a Índia era a colônia inglesa, e havia alguns escritórios ligados ao governo na Inglaterra, que cuidavam da gestão de diversos aspectos na gestão da Índia, uma gestão à distância. O Keynes ficou aborrecido com o resultado com a colocação, ele esperava obter o primeiro lugar. Ele, de fato, foi o primeiro colocado em lógica, psicologia e em redação. É interessante, né? O Keynes, como eu disse, ele escrevia muito bem, ele fez sucesso como escritor. A psicologia acabou sendo muito importante na própria teoria econômica do Keynes, ele ficou em primeiro lugar em psicologia, e em lógica, inclusive, a tese de doutorado de Keynes foi sobre lógica. E o pior desempenho foi em, veja só, em matemática e economia, mostrando um aspecto curioso da formação do Keynes. É um bom matemático, se tornou um destacado e proibidente economista, mas a mente dele estava voltada a muitas outras áreas além dessas. E a primeira colocação não foi nessas duas áreas. Foi nesses outros campos, lógica, psicologia, em redação, em literatura, em redação. Aqui está uma foto de Sir Otto Ernst Niemeyer, deve ser Niemeyer mesmo, porque Otto Ernst é uma palavra alemã, deve ser de família alemã. O IE no alemão tem som de I, então Niemeyer, E Y é I, Niemeyer. Vocês estão vendo que ele nasceu no mesmo ano de Keynes, em 1823, só que viveu bem mais, faleceu em 1971. Começou com esse cargo no Tesouro Britânico e acabou se tornando diretor financeiro do Tesouro Britânico, foi diretor do Banco da Inglaterra, trabalhou nos anos 30 como consultor financeiro para o governo da Austrália. Vejamos o trabalho de Keynes num escritório da Índia. Um trabalho que não agradava a Keynes, mesmo assim, que mostra a genialidade, a genialidade dele. Mesmo assim, em dois anos de trabalho rotineiro, Keynes adquiriu sólido conhecimento do sistema financeiro da Índia. Inclusive, por conta dessa destacada atuação, ele foi convidado, nomeado, como membro da Comissão de Finanças e Moedas da Índia em 1913. Então ele já era membro de uma importante comissão, criada para debater e cuidar de assuntos de finanças e de política monetária na Índia. Isso em 1913. Paralelamente ao trabalho burocrático no escritório da Índia, onde Keynes pôde se desenvolver em seus conhecimentos de economia monetária, ele trabalhou no que seria a tese de doutorado dele. e, curiosamente, não foi uma dissertação, vamos chamar assim, não foi uma dissertação sobre economia, algum campo de economia. Foi uma tese de cunho filosófico estatístico, tratando de teoria da probabilidade. Nós vamos falar bastante sobre os escritos de Keynes em probabilidade. por conta dessa tese, em 1909, ele foi aceito como fellowship do mesmo King's College, onde ele se graduou em Cambridge. Fellowship é uma espécie de professor temporário, não é exatamente um professor efetivo dos quadros da escola, o fellowship é um professor temporário, uma espécie de um professor assistente. Foi recontratado para essa função, o processo de aprovação não foi fácil. Na primeira tentativa ele não foi aprovado, foi aprovado apenas na segunda tentativa, no ano posterior. Foi avaliado por dois grandes filósofos e matemáticos da época, o Johnson e o Whitehead, ambos amigos do pai do Keynes, frequentavam a casa do Keynes. Eles fizeram uma resenha crítica da primeira versão, Keynes seguiu os comentários detalhados dos avaliadores, submeteu a segunda versão melhorada à avaliação, chegou a discutir o trabalho dele com o grande filósofo Russell, Bertrand Russell, e o trabalho acabou sendo aceito e ele foi admitido no King's College. Aqui eu destaco o comentário a respeito da versão final, feito pelo grande filósofo matemático Whitehead, cabeça branca. ele diz o seguinte, seus axiomas são bons, eles são simples e poucos e com a ajuda de certo simbolismo ele deduz todo o assunto pelo uso de raciocínio rigoroso. A própria segurança e facilidade nas quais ele se habilita a resolver questões difíceis e detectar erros e ambiguidades nos trabalhos dos seus predecessores exemplifica e ao mesmo tempo quase esconde a vantagem que ele proporciona. E aqui os comentários a tese de Keynes na sua versão final feito pelo grande filósofo Bretton Russell autor da história da filosofia estatal livro que eu recomendo entre outras obras de Russell comenta ele o cálculo matemático é espantosamente poderoso considerando as premissas estritas que formam seu fundamento o ensaio como um todo é do tipo que torna impossível uma avaliação completa e espera-se que ele estimule trabalhos adicionais em tema da maior importância que filósofos e lógicos têm indevidamente ignorado. Bom nesse ponto da videoaula eu vou editar a questão para que vocês respondam e me encaminhem no prazo de uma semana. Qual a diferença entre a teoria da probabilidade tradicional e a ideia de probabilidade subjetiva? Essa é a questão. Vamos agora inclusive entrando um pouco na questão da aula discutir algumas ideias do ensaio em probabilidades de Keynes. Bom ele faz uma revisão do conceito tradicional de probabilidade ele está sobre a influência da discussão vinda do campo da física em que a física clássica entrou em declínio com as ideias de Einstein e também com os primeiros autores em vários países desenvolvendo a mecânica quântica. A mecânica quântica ela pôs em xeque o determinismo causal da física clássica o determinismo da física de Newton porque a mecânica quântica ela introduz probabilidades na descrição essencial da natureza como se a natureza tivesse um comportamento probabilístico. Não é que a probabilidade é uma técnica utilizada para lidar com grandes números e fazer inferências da população com base na análise de uma amostra. Não é isso que eu me refiro. Estou dizendo que a própria partícula subatômica ela tem um comportamento que é probabilístico. Aquelas ideias da mecânica quântica que você não pode localizar um elétron no interior do átomo você pode apenas descrever nuvens de densidade de probabilidade que é a probabilidade de encontrar o elétron aquelas ideias probabilísticas da mecânica quântica que acabaram gerando uma crise no determinismo da física clássica. Isso teve repercussão em outras áreas por exemplo no campo da estatística no campo da filosofia da lógica. Então filósofos e matemáticos por essa época passam a criticar o conceito mais tradicional de probabilidade e enfatizar uma outra abordagem nesse assunto uma outra noção de acaso e probabilidade. Questionar a probabilidade implicava em questionar a racionalização dos cursos dos eventos. Então não se pode mais estabelecer probabilidades objetivas aos eventos e agir com base nessas probabilidades objetivas no sentido de frequencialistas daqui a pouco eu vou aprofundar isso. A maneira como os indivíduos se orientam como os agentes se orientam no ambiente que eles operam é mais complexa do que simplesmente atribuir um cargo um cálculo frequencialista de probabilidade. Então a ideia é estabelecer novos mecanismos de formação de probabilidades que não é apenas a observação de casos não é o frequencialismo você pega um dado e joga quantas vezes o dado aparece com a face 6 quantos lançamentos foram feitos então aí você calcula as ocorrências do evento do evento analisado e aí você divide o número de ocorrências com o número total de lançamentos para fazer um cálculo frequencialista se o dado não é viciado naturalmente a probabilidade frequencialista é de um sexto para cada uma das faces do dado essa é uma noção tradicional de probabilidade o que ele está dizendo é que as pessoas não se orientam por esse tipo de cálculo de probabilidade que é preciso elaborar novas teorias de probabilidade que leva em conta um padrão de incerteza que não é simplesmente uma incerteza frequencialista é uma incerteza mais radical como os pós-Keynesianos alguns seguidores de Keynes vão enfatizar depois uma incerteza mais fundamental ele vai trazer isso para a economia então as consequências das ações elas são certas no sentido fundamental de incerteza não é algo que possa ser tratado simplesmente por um cálculo frequencialista uma abordagem empírica então ele critica essa chamada teoria clássica da probabilidade ele quer expandir o campo do argumento lógico saindo do empírico do frequencialista e abranger casos que envolvem um tipo de incerteza mais fundamentais em que as conclusões elas são mais incertas mais fundamentalmente incertas então ele se esforça na tese dele para desmantelar a teoria clássica da probabilidade e substituí-la pelo que ficou conhecido como teoria subjetiva da probabilidade ou teoria relacional da probabilidade em outra parte em outra videoaula nós vamos aprofundar essa teoria tem diversos aspectos filosóficos e técnicos vamos agora rapidamente situar a repercussão da tese de doutorado do Keynes o famoso lógico Frank Ransin considerou o trabalho de Keynes superior a sua própria versão anterior da teoria subjetiva da probabilidade um dos próprios autores pioneiros da teoria subjetiva que foi o Ransin ao ler o tratado de Keynes considerou esse tratado superior à obra dele quem tiver interesse de ler esse tratado no original ele não foi traduzido para o português mas ele está disponível livremente disponível na rede vocês podem baixar o tratado de probabilidade de Keynes e se quiserem vocês podem estudar é um bom exercício é um bom exercício para os alunos que têm interesse se aprofundar nesse tema eu tenho um colega o Flávio Flávio Comin que escreveu uma dissertação de mestrado na FIP sobre essa teoria subjetiva de probabilidade de Keynes se dedicou a isso num mestrado pode ser um tema para monografia de graduação muito bem então essa teoria de probabilidade subjetiva é uma ferramenta que o jovem Keynes desenvolve para estudar a lógica da ação humana ele diz lá a compreensão da ação humana requer algo mais que a mera observância de frequências em eventos passados é preciso adentrar a lógica da tomada de decisões então é preciso estudar a conduta humana entender a ação a partir da avaliação subjetiva dos agentes e é importante entender a conduta humana como uma maneira de guiar políticas ou ações públicas que procuram influenciar a conduta humana ok ele vai dizer olha não há um padrão pré-estabelecido que controle as ações humanas as ações dependem de um conjunto prévio de crenças e opiniões que comanda a racionalidade individual de quem age no estudo do comportamento humano deve-se substituir uma visão causal simplista uma visão determinista como na física clássica por uma visão não determinista em que leva em conta o padrão de formação das crenças que condicionam a ação as escolhas individuais então o ensaio sobre probabilidade subjetiva é um esforço nesse sentido ele busca oferecer um ponto de partida na tentativa de fundamentação probabilística das crenças individuais entender o processo probabilístico o processo de formação das crenças e o processo de formação de cálculos probabilísticos como os indivíduos atribuem subjetivamente probabilidade aos eventos e com base nelas efetuam as suas escolhas as suas ações então esse foi o Keynes aluno de pós-graduação desenvolveu uma tese daqui a pouco em outra videoaula vamos aprofundar essa tese uma tese sobre probabilidade subjetiva foi aceito como fellowship e agora se torna professor de economia de Cambridge recebe uma bolsa dada por Alfred Marshall se dedica aos estudos de economia viajando durante as férias durante os meses letivos bastante dedicados às suas aulas de economia principalmente economia monetária que ele tinha adquirido experiência trabalhando no escritório da Índia como vocês viram e ocupa o seu tempo escrevendo e publicando papers em estatística então ele tem dentro além das aulas ele é um acadêmico ele é um pesquisador cientista social e publica papers de cunho mais estatístico do que econômico principalmente na revista da Royal Statistics Society uma revista estatística de primeira linha e ele faz uma crítica aos trabalhos de Carl Pearson de os estudos de probabilidade mais tradicionais de Pearson utilizando as suas novas ideias de probabilidade aproveitando o esforço da tese de doporado gerando papers a partir dele e nesses estudos publicados na Royal Statistics Society ele ataca o que seria uma versão frequencialista de probabilidade defendida por Carl Pearson o Pearson frequencialista portanto fazia cálculos indutivos de probabilidade então ele fazia observações para estabelecer valores frequencialistas de probabilidade então ele critica esses métodos meramente indutivos empíricos para estabelecer probabilidades de fatos sociais de se fazer uma descrição de fatos sociais a partir desses métodos empíricos por exemplo a influência do alcoolismo dos pais na vida dos filhos então vamos ver qual a percentagem de filhos de pais alcoólatras que também se tornam alcoólatras qual o comportamento dos filhos em relação ao vício dos pais então ele faz um estudo observacional frequencialista de probabilidade frequencialista desse fato da ciência social e o que ele rejeita a utilização desses métodos indutivos em oposição ao indutivismo ele tenta oferecer a descrição da probabilidade subjetiva ele diz que as deduções estatísticas não tem muito valor a teoria da probabilidade estatística tradicional teoria frequencialista estava errada é necessário uma nova abordagem é isso que ele procura explorar nos seus papers os críticos comentam que a base científica de Pearson era muito boa talvez melhor do que a de Keynes mas os escritos de Keynes eram mais persuasivos tinham um estilo uma maneira de escrever muito envolvente muito sedutora inclusive obscurecendo de modo injusto a contribuição de Pearson essa outra característica que o jovem Keynes revela que é um traço de toda a obra de Keynes uma característica da personalidade dele que é o bom uso da retórica a prosa persuasiva o argumento adiluoso o argumento sedutor o bom uso da lógica o uso às vezes traiçoeiro da lógica sedutor que é uma característica do traço de Keynes tanto que o Keynes tem inclusive um trabalho sobre persuasão sobre retórica o outro amigo meu professor de vocês o Chico Anuati fez uma tese de doutorado orientada pelo Eduardo Gianetti sobre a retórica em Keynes Keynes era muito dado às artes da retórica o que muitas vezes acabava cometendo injustiça contra adversários intelectuais cuja qualidade ficava um pouco obscurecida diante da retórica de Keynes